Vem moreno comigo essa cantiga, sair por essa linda aventureira, Tão tatuada e traga na viola, pra ver você mais feliz, Escuta o pão de fé, uma alegria cantar, uma reta da chegada, pra descansar, No coração serinho e tatuada, vem querer. Tanta saudade eu já senti, morena mas que coisa tão bonita.